Música Fala galera, beleza? E já sou o Benchapel, atendendo o meu vídeo com o canal de vocês E hoje pessoal, atendendo mais um vídeo de GAM GAME no canal Meus parceiros, é isso aí, cara Nem precisa fazer mais a intro, que todo mundo já sabe o que eu estou dizendo Eu acho que todo mundo não, né Provavelmente 90% da galera aí não sabe Nem entende o que eu estou falando Mas vamos que vamos, galera Estamos aqui mais uma vez no GAM Raster E hoje é o Sol de Pistola, velho É umzinho que eu não costumo ter muita sorte Mas vamos torcer aí pra gente se dar bem, meus parceiros, beleza? Vamos ver aqui, ó Então eu ligaram que os bonecos estão tudo pra lá Então a gente já vai tentar fazer o seguinte Vamos tentar vir por cima Só que marotamente por fora, tal Ver se não vai vir nenhum boneco por aqui Se não vier vai ser muito GG pra gente, ó Opa Opa Tá na merda, hein Claro que a gente vai em cima, né, claro Obviamente que eu já vou em cima do cara Ai, 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 atira não Atira não, atira não, seu corpo Mata aí, mas aí, matou? Matou ele? Muito obrigado Opa, o cara que... Caralho, era inimigo, velho Nossa, eu morei muito pra ver que era inimigo, mano Pô, pelo amor de Deus Pela morte, ei Deus Ih, vambora, velho O que que é isso? O cara morreu também ali, ó Calma Pi, 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 pi Já vamos nascer, já... Senta o dedo no espaço, moleque Senta o dedo no espaço Doze cano cu é foda, velho Porra, mano Essa arma aí é... Muito brabo, velho Doze cano curto Doze que eu não curto Ó Calma A galera vai vir por aqui, ó Acertei Nossa, eu sabia que ia vir Mas eu não rir, velho Porra, matei, matei, matei Mata Boa, meu amigo Ganhamos ambos a kill Muito obrigado, meu companheiro Calma, calma, J. Bilson Calma, moleque Calma, já vamos nascer aqui, ó Salve, J.B. Salve, meu parceiro Tamo junto, Iago K Iago K17 Tamo junto, meu brods Ó, ó, ó Calma Por aqui A galera vai estar tudo aqui dentro Ó, ó Olha na puta Ai, meu Deus Calma, J.B. Calma, J.B. Calma Vila puta Vai botar a cara aqui, ó Ó, ó Sabia, mano Só que foi muito rápido Calma, cara Ai Nossa, toma Entra na bala Entra na bala Meu amigo Camarada Isso Esporta bastante mesmo Esporta bastante mesmo a gente Vai Isso Atira bastante Entendeu? Pra morrer todo mundo logo Eu, tu Em geral Olha o cara ali, ó E eu tô ralfado Se eu tomar um tiro Eu vou pra lona Ó O cara faleceu lá em cima, hein O cara tá aqui no canto aqui ainda Não era muito bem Ai Não era bem você não, mano Meu Deus do céu, velho Puta que pariu, mano Puta que pariu, velho Puta que Curte, sabe Vai, mata, mata Ah, não vou ganhar aqui mesmo Não vou ganhar aqui Eu não sei porque eu tô torcendo pra esse cara matar 5 barra 3, moleque Cadê tá show? Cadê tá bacana? Vambora, moleque Vambora, moleque Vambora Porque hoje eu tô afim de ganhar, velho Eu não sou muito bom nesse de pistola Mas, cara Com foco você consegue tudo, mano Você alcança qualquer coisa, velho Vamos focar nessa porra Cadê? Ó Calma Calma Opa Opa Já vi um ali Ai, dois Dois não Nossa, mano Tinha até três, velho Porra, bicho O que que é isso? Quatro? É cinco, mano Mata esse cara aí Que eu corra o feio De repente eu ganho a kill, cara Caralho, mano A galera invadiu com tudo ali, hein, galera Porra, mano Invadiu todo mundo pelo salão principal, mano Faz o seguinte Aqueles tão tudo invadindo pelo salão principal Pegaram de tudo de bundinha Vem por aqui pra pegar ele de bundinha, ó Quer ver só? Pegar tudo com a calça arriada, ó Quer ver só? Ó Tá tudo na troquinha Cadê? No troca-troca Cadê? Pegar tudo de bundão aqui, ó Cadê? Ih, cara O cara nas costas aqui, velho O que que é isso, velho? Olha essa facada, mano Eu não vou nem falar nada, mano Que facada escrota mentirosa, mano Meu Deus do céu Vocês viram essa porra? Tem o que falar, mano? Tipo, apareceu a opção de dar contra a facada Mas não funciona, tá ligado? O cara veio claramente pra cima de mim Tipo, a da facada Eu olhei pra ele Tipo, só vem, vem Mas não Cara, eu sempre falei Desde o início do Battlefield Na época que eu vi o trailer Essas porra que tinha contra a facada Quando eu vi o tempo Vou até falar pra vocês Pra vocês verem Que não é mentira, mano Quando ele mostrava pela primeira vez Esse negócio de contra a facada Era em Xangai Beleza? No trailer O cara dando uma contra a facada em Xangai Eu olhei pela primeira vez Eu falei Isso vai dar merda No at-code desse jogo Vai dar merda Ih, tá de doze Ai, tá colando Filha da puta, mano O cara foi esperto, mano Mas eu também fui ruim Isso, boa, delícia, cara Eu olhei, velho Desculpa Eu olhei, velho Era até naquela área ali Naquela flag Charlie, Charlie Aquela ali que o prédio quando cai No momento que o prédio cai Que fica aqueles escombros ali no meio Era mais ou menos ali, velho Aí o cara ia dar com a facada E o outro vinha E dava contra a facada Isso no trailer Eu falei Pô, essa porra vai dar merda Vai dar merda Foi a primeira vez que eu vi A contra a facada Eu falei Vai dar merda Com o netcode do Battlefield, velho O bagulho já é todo bugado Calma Do Battlefield 4 Do Battlefield 3 O bagulho vai dar merda Certeza, mano E não é que Ai, calma Eu vim por aqui, ó Calma E não é que o bagulho é bugado até hoje, cara Vai entender, mano Adivinhei Que isso, cara O que foi você aí? Calma O cara tá de doze lá atrás lá Já levanta, claro Nem sei se é doze mesmo Não, não, mano Mas deve ser Aqui tá ligado Aqui tá Chega aí Chega aí Pê Vem da facada, seu otário Vem Ai, meu Deus do céu Nossa, eu tomei uma zona aqui Que puta que pariu O maluco veio com a faca Não entendeu nada, mano Perdeu cinco dentes e seis Seis gengivas Cinco dentes e seis metros de engi Puta que pariu Nossa, ia ter velório, mano Porra, não sabia não, velho Foi mal Ninguém me falou nada, mano Se me avisassem Porra, JP Então, toma cuidado aí Não acerta o roxo não Que vai ter velório Eu até tomava um cuidadinho, tá ligado? Mas, porra, ninguém avisou não, mano Ninguém falou nada Eu dei logo na cara de doze Pra estragar mesmo Pra não ter velório Ó, ó Ali, ó Ó, o cara tá Calma Ó Ih, caralho A treta tá intensa aqui, hein, moleque E aí, beleza, meu parceiro? Já tá na merda Já tá estragado já Se esse nego der um dano Se ele matar ali Eu ganho a kill, hein Ih, caralho Ó o maluco inventando moda Caralho, mano Dois tecão desses Dois blindão nas costas O nego fica fudido na hora, mano É instantâneo Ih, tá em cima, velho Calma Pega de bundinha, ó Pega com a calça riada, ó Pega de bundinha Pega de bundinha Cadê? Quem é que tá me atacando? Quem é que tava me tirando agora? Vai subir por aqui, ó Certeza Seja lá quem for Será que vai vir das costas aqui? Se vier eu tô preparado, mano Calma Segura Não tô escutando passo, nada Tá lá do outro lado, galera Calma Calma por aqui, deixa eu ver Por aqui, ó Olha o caminho das pedras aqui, moleque É aqui, ó O espaço aqui é do meu amigo Caminha por aqui Esse aqui é o caminho que tu vai fazer Toma Quebra o bagulho aqui Que tu vai pegar um monte de bundão Vou pegar um monte Toma Caralho, acabou já, mano? Esse aqui é pegar mais cara de bundão, hein Cadê? Sobe aí, sobe aí Sobe aí, seu otário Calma Calma que não tem nada pra lá Já virou os pau, mano? Tem cara aqui Que isso, cara? Você tá? Tomou três Vai subir mais um, eu acho Ah, mano Tem que ficar na faca Foi mal, meu parceiro Dá esse pescocinho pra cá Não, não Não, sabe? Não ficou muito legal Vem Tá bem que o 93R tá aqui pra isso Ai Ó, ó o da faca aí Ó o da faca Qual boneca é o da faca, galera? Deixa ele subir De bundão ainda pra mim Isso Ai, fodeu Porra, mano Caralho O cara lá de trás Matou, mano Filha da puta 8 barra 8, mano Cadê? Tá show, velho Vai ganhar isso aqui, mano Vai ganhar, mano Vai ganhar Cara, como que eu não matei esse cara de bundão, velho? O cara veio do... Era pra eu ter mirado, mano O cara tava tranquilão Subindo de costas Nem sabia da minha presença ali, mano Nem pressentiu a presença do perigo e caos, mano Vamos por aqui já, ó Cadê? Ó o maluco lá em cima, lá, ó Matou? Sabia, velho Quando eu vi no mapa Eu sabia que tinha o embaixo também Ó, ó Tá aqui, ó Ih, não Tá vindo por aqui mesmo Ah, moleque Porra, toma esse tibagão Pra você deixar de ser otário, moleque Não é moral mesmo Só pra você deixar de ser otário Cadê? E ali, mano Ai, ai Ih, que susto do capeta Ah, mano Olha quem me matou, mano Tuchê do bundo Olha de onde o cara tava, velho Porra, mano Eu achando que foi o cara daqui do meião Que me matou Porra, botei o caroscão ali de bobeira, velho A galera tá passando toda por do time, mano Porra, a galera tá querendo Tá de maldade mesmo, mano Calma Calma, Jay Wilson Calma Ó Cadê? Já vem por aqui Ela vai tá toda Opa Tenta ou não Era melhor não Era melhor não Ele vai pular aqui, ó Certeza Certeza Se eu não pular aqui Eu troco meu nome pra JB boneco de novo Ai Ai, ai Calma, JP Calma, meu querido Boa, boa Falhei, mano Eu falei, velho Nossa, mano Demorou, mas pulou, velho Tava na cara Tava ralfado ainda Vocês viram, né E eu que ralfei Eu que ralfei Eu que matei, mano Aqui o minha Não roubei, não Legit Volta Só um pedacinho da mente Só um pedacinho da mente, ó Bota de novo Nossa, meu Deus do céu Muito linda, velho Que que é isso, mano Só um pedacinho da mente do boneco, mano Ó, ó, ó Que a gente vai fazer o seguinte, já O cara vai ter bala ali, ó Vai ter trocação Eu já vi Eu espero, ó Caralho, mano Filha da puta Cagou, cagou Pegou mesmo Olha o cara da faca, velho Olha esse maluco, mano Olha esse doente, mano Delícia Tá aqui o doentão aqui, ó Pegando os outros na faca aqui Mataram ele Olha lá Bei Bei Que isso Tomou dois, hein Se finalizar, é meu Se finalizar, a gente vai fazer uma divisão de lucros aí, hein Vai ter divisão de lucros Finaliza esse maluco aí, galera Finaliza que é tudo nosso Cadê? Bota a cara aí Tá embaixo Ai, ai Que susto, seu capeta Que susto, moleque Meu Deus do céu, Iagão Puta que pariu, viado Doce de life Se eu te desse um peizão na tua capa Pai Toma, filha da puta Porra Já, como Nem entender nada Bora, JP Bora, moleque Bora, bora Bora, bora Que você tá O cara tá cinco Cara, olha o Nico e do cara Pinto gostoso, mano Puta que pariu, velho Tá de sacanagem O cara tá o quê? Tá com cinco quilos na minha frente Porra, pinto gostoso Tá de sacanagem, né, meu querido Ah, mano Nas costas, não Não faz uma maldade Desce, Iagão Porra, Iagão Tá de sacanagem com o J.B. Eu sonhei, Iagão Porra, velho Pelo amor de Deus Vamos embora, JP Para de chorar, moleque Tem que ativar de novo a barrinha da mitagem, mano Tem que ativar a porra da barrinha da mitagem Porra, cara Pelo amor de Deus Eu não consigo Consegue, JP Claro que você consegue, moleque Vambora Vambora, mano Consegue, cara Consegue, porra Cadê? Cadê? Essa porra Ó o maluco aqui, ó Tudo no seu passo E é amigo É friendly, friendly Ai Graças a Deus Ai, meu Deus do céu, cara Porra, mano Agora eu que fui pé com a calça riada, mano Porra, mano Que que é isso? Ih, caralho Vai ter... Eita, porra, mano Ninja é o mesmo Ó Aguenta atirar e tudo, velho Meu Deus do céu, mano Cara, prova de balas Bulletproof Vambora, mano Ó, os caras vão aparecer de lá, mano Se não aparecer, eu troco o meu nick Aí, ó Falei? A JB boneco Bota a cara aqui, seu otário Tá ligado? Que você saque bem nessa meuca aqui, ó Aí, ó Vai Tá ligado que você também já tomou uma bola aí Ai Nossa, eu nunca dei tanto mole da minha vida, galera Levanta, corno Meu boneco não queria levantar, não, galera Ah, galera Faleci Faleci Tomei facada ainda Puta, que pariu Nossa, mano Que isso? Punhada Põe Põe na criança Põe na criança Põe na criança Põe, é melhor ter, porra Falecido pro outro cara, mano Do que eu falecer pra faca Que cara... Ó, deve estar em último, ó 5 barra 13, mano É um fanfarrão Tá em último mesmo Esse cara aqui, ó 0 barra 0 Acabou de entrar É um fanfarrão mesmo, né, mano 5 barra 13, cara Você tá de brinques com my face, cara Só pode ser Cara, tá 5 barra 13 Correndo só de faca, mano Opa Beleza É um boneco fanfarrão mesmo Calma, vai dar merda Fazer isso aqui, certeza Mas eu vou mesmo assim Porque eu sou... Tinha que te dar uma facada também Pra você ver se é bom Mas vamos fazer isso não, ó Porque eu não tô nem aí Pra essa porra, não Meu esquema aqui é fazer kill, moleque Ó Bem Já pula logo Já pegando aquele couve Ai, filha da puta, mano Eu vi um cara do meu time aqui Eu pensei, vai ser a minha melhor opção Me esconder aqui O cara do meu time lá na frente Vai me segurar, tá ligado? Mas tipo, o cara tava lá embaixo, velho Ele não tava em cima Esse foi o meu mole Pensei que eu ia ficar protegido aqui Porra Porra nenhuma Tá tranquilo, tá tranquilo aí, ó Tô chegando Tô colando no pinto gostoso Ah não, deixa aqui, ó Eu não falei nem o nick desse cara, mano Tô colando nesse bonecão que tá em primeiro Vamos chamar ele de bonecão em primeiro lugar Porque fica estranho, né? Olha o pinto gostoso Tipo, porra, fica muito estranho Eu falar isso Pinto gostoso Tá ligado? Eu tô falando 5, 6 vezes aqui Pinto gostoso Deixa eu pintar Que que é isso? Já desliga Desliga, JB Desliga, meu querido É a barra da mitagem, mano Estourou, galera Estourou já era, mano Não tem pinto gostoso que me ganha agora Para de falar pinto gostoso Já tá bem Que pinto gostoso o quê, cara? Que pinto gostoso Ai Porra, mano Pelo amor de Deus Iago Porra, mano Acabou com pinto gostoso Acabou com pinto gostoso Não, mano Acabou com a barra da mitagem, mano Não pode, mano Porra, velho Olha aí, ó Que estranho, mano Parei Porra, mano Que merda falar isso Colher nesse pinto gostoso Ai Volta, duvido Ah, que mentira, hein Era pra ser na mente Era pra ser na mente, mano Porra, velho O que que é isso? O Teco tava assim, ó Mente do cara Tá ligado? Você visualiza a mente do cara Tá ligado? Visualiza o Tecão, tá ligado? Mano Visualiza agora os dois Um, um, um Mais o Tecão, mais bala na mente Acabou, mano Tecão, mais Mente do cara GG, velho Dá o quê? Tecão na mente Não tem nem como, mano Tava certo já Calma, calma JTB Calma, moleque Calma Ai, graças a Deus que é você, mano Graças a Deus Muito obrigado, beleza Pela death Tava ruim de sair dessa arma, mano Graças a Deus que era você Free kill Ó, ó, ó Calma Graças a Deus que era o free kill Frila Graças a Deus que era o frilão Ó, o cara tá vindo nas costas aqui, hein Ah, eu vou comer seu, eu vou comer seu, eu vou comer seu, eu vou, e fica quieto aí, senão eu te mato, seu filho Hum, mano, que que é isso, velho Ah, o cara tava ralfado o outro, velho O outro tava muito ralfadeira, se você dá uma bala, mano, tava muito ralfade Tava ralfade Porra, mano, que sacanagem, velho Cala a boca, moleque Para de falar e faz o seguinte, ó Mete bala nesse cara aqui, ó Já deve tá ralfade também Tá ralfade Porra, não tava não, mano Tomou uma não, morreu 31 de assistir Fala sério Porra, cala pra lá Morde Calma, JTB, calma, moleque Calma, JTB, quebra isso aqui da próxima vez que isso for passar Mano, você tá deitadinho aí por quê? Se você não tá ralfado, seu corno Nego só fica deitadinho assim quando tá ralfado, velho Você não tá não, você tá enganando Calma, JTB, volta Volta que vai dar muito certo isso aqui, ó Vai dar certão, mano Só que infelizmente eu tô bem ralfade Ui, mesmo ralfade, mesmo ralfade Tem outro Certeza Pei, pei, pei Três tiros, pei, pei, pei Pei, pei, tei Tá aqui no canto ele aqui, ó Tá em cima Pei, pei, pei Ai, quatro Foi pei, 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 pei Agora Marisleg, perna da Maria, moleque Falta a cara aqui Caralho, como, mano? Você atravessou a porta ali, mano? Sua bala atravessa mesmo o bagulho? Caralho, isso aí da hora você, hein, mano Pô, tu joga pra caralho, viado Meu Deus do céu Ai Escuta aqui o grito Doeu, hein É nóis Bota a cara Deve tá ralfadão Deve tá ralfadécimo Ralfadérrimo, ó, ó, ó Falei Nóis Ralfadérrimo também que ia pegar Mas não deu Pei Pei Mais um Mais um tá down Finalizarei, guys Isso, tamo junto Tamo junto, guys Tamo junto Uma mão lava a outra E as duas lavam o pênis Uma mão lava a outra E as duas lavam o pênis Ai, ai, ai Calma Calma Ó, 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 ó Ghibli ninja dos deuses Não, não me Não me espota, não Seus viados Não me espotem, não Tamo junto Meu queridão Foi muito fácil Achei Muito Easy Achei Achei, JB Achei muito Easy Muito, muito Easy Ó E o pinto gostoso Atrás Ih, não Porra, JB Pelo amor de Deus Mano, pinto gostoso Atrás, não Pinto gostoso Em segundo Beleza Pinto gostoso Em segundo Em segundo lugar Não, nossa Também tá estranho Pelo amor de Deus É isso aí, galera Espero que tenham curtido esse vídeo Porra, mano Finalmente, velho É isso aí Espero que tenham curtido Se gostou Deixe seu like Seu favorito Que quiser fazer Pra aquela força Vai estar ajudando muito mesmo Beleza, meus queridos Só de ter assistido Esse vídeo é uma grande ajuda JB já fica grato Pra caralho, moleque Beleza? Se quiser montar um PCzinho Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento São os patrocinadores Do canal JB Sniper Estúdio PC E PC e S Com marcas de qualidade Uma marca brasileira Chegando com tudo no mercado Com placa de vídeo Fonte, gabinete E tudo mais, meu parceiro Confere que tá tudo na descrição Vai começar com seu PC show De bola Vai entrar 2017 Com PC bacana Então Estúdio PC e PC e S É a sua pedida Tamo junto Aquele abraço E Uou